Olá pessoal, muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar cedo como você tem feito aí todos os domingos para acompanhar o nosso Domingão do Carlão e antes de apresentar aqui a minha convidada de hoje, eu quero agradecer aqui muito o pessoal lá da Employer, eu sempre venho com essa camisa aqui que traz o nome da empresa Employer, que é uma empresa que entende tudo de trabalho temporário e tem contribuído muito para o agronegócio nessa linha, então muito obrigado, muito obrigado também a todos os nossos patrocinadores, que é o caso também do Banco Bradesco, que é o caso de Clube Agro Brasil, muito obrigado por vocês estarem sempre junto conosco nessa jornada. Bom, hoje esse domingão está super especial, gente faz muito tempo que eu queria gravar essa entrevista e a possibilidade aconteceu, a minha convidada tem uma agenda apertadíssima de compromisso, eu estou falando da Glaucimar Petkovic, que é diretora executiva aqui do Bradesco e a gente está finalmente conseguindo gravar e trazer para você essa delícia de papo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Glaucimar, em primeiro lugar eu quero te agradecer muito pelo seu tempo. Carlão, é um prazer estar com você, a gente vai sempre aprendendo, conhecendo, se atualizando, então assim, está sendo maravilhoso essa troca de ideias com você, viu? Gente, a Glaucimar, ela é diretora executiva aqui do Banco e ela cuida de área de pessoas, antigamente a gente falava recursos humanos, hoje a gente fala de pessoas, a gente fala de uma extensa gama de coisas que ela trata aqui, entre elas Unibrad, Universidade Bradesco, ela é campeã, vocês vão adorar, mas eu quero, antes de falar de tudo isso que a gente tem para conversar aqui com a Glaucimar, eu queria, Glaucimar, já virou um bordão aqui no meu programa, você sabe, que ninguém nasce diretora de nada, então vamos começar do começo, né? Eu queria, eu sempre pergunto, sabe o quê? De valores, um pouco assim, que ambiente que você nasceu, o que seus pais faziam, como é que é isso, onde você nasceu, você tem um sobrenome Petkov, eu queria que você trouxesse à tona aqui, um pouco dessas suas origens. Ah, vai ser um prazer, na verdade o sobrenome é búlgaro, né? Então a origem, os meus avós são oriundos da Bulgária e o meu ambiente familiar, Carlão, ele foi muito estruturado com uma base religiosa, né? Meu avô era pastor evangélico, então isso realmente colaborou muito para que nós ficássemos sempre conectados, tivéssemos a valorização da colaboração, da proximidade, da troca de ideias e principalmente valores como ética, como integridade, né? Agindo com equilíbrio, com bom senso, para o passo a passo acontecer. Meus pais, ambos atuavam no mercado, os dois atuando e trabalhando, sempre foram uma referência para mim e para o meu irmão da importância de você realizar, de você ter uma entrega, de você trazer algo para a sociedade diferente. E isso foi ficando ao longo do tempo, eu acabei trabalhando mais cedo, né? Comecei a trabalhar aos 14 anos e isso me dava muito prazer, porque eu sabia e eu me espelhava neles, né? É muito gostoso quando a gente tem os pais como exemplo, né? Como referência. Nada como ter uma referência, um guia, né? Alguém que você sabe que pode pegar pela mão e te mostrar o caminho. E que é um exemplo e que inspira, né, Carlão? Acho que o grande ponto de a gente ter alguém que chame a atenção é quando você vê essa situação, né? De você olhar e ter aquela inspiração, valorizar a pessoa, saber o quanto ela é importante, né? Para a sua vida. E eu tive tudo isso. E isso vai construindo o nosso caráter, né, Carlão? Vai fazendo com que a gente possa ter esses valores que você falou mais claros, né? Com eles eu aprendi algo muito importante. Na época não era conhecido como propósito, tá, Carlão? Era. Tinha outro nome. É. Ali era cuidado, né? Mas e a minha mãe e meu pai sempre tiveram cuidado de fazer com que eu e meu irmão optássemos, né, pela roupa que a gente ia vestir, por que que você quer ir para esse lugar e não para o outro. Deixar-se claro a importância do decidir. E é claro que isso faz com que a gente hoje entenda a importância para você ser protagonista de alguma coisa. A importância da gente ter numa educação, inclusive infantil, instrumentos ou caminhos para que a elaboração das decisões já aconteça. Pode ser em pequena escala, você quer comer isso ou aquilo, né? Mas isso vai fazendo com que a dependência ela seja reduzida. Hoje a gente traduz dessa maneira, né? Como protagonismo, com valores e crenças como propósito. Mas naquela época eles atuavam dessa forma, não tinha essa nomenclatura, mas realmente deram uma educação que eu agradeço muito, né, o que eu sou, a essa educação e que me mantém íntegra aos meus princípios e fazem com que hoje a gente continue, né, trazendo essas possibilidades para aqueles que estão na nossa família ainda. Então assim, eu acredito claramente, viu Carlão, assim, família, ter uma espiritualidade, sabe, para que você busque equilíbrio, que tenha realmente uma paz naquilo que você entrega, naquilo que você procura. E eu aprendi muito cedo que a gente tem que saber para onde a gente quer ir. Sim. Essa coisa de que não, vamos e qualquer lugar está bom, a gente, qualquer lugar, a gente não sabe onde a gente vai chegar. Isso, ele difere do que a gente estava falando antes de propósito, de protagonismo, de realização, de fazer com que realmente a transformação e a evolução aconteça naquilo que você está envolvido, né? Então, eu acredito, sem dúvida alguma, os valores familiares, os valores espirituais, eles estão completamente inseridos nesse processo. Você falou que começou a trabalhar com 14 anos, né? Então, você foi daquelas pessoas que trabalhavam e estudavam. Como é que é? Você trabalhava durante o dia, estudava à noite? Como é que foi? Você estudou aonde? Como é que é? Para a gente seguir um pouquinho nessa conversa? Lógico. Eu nunca parei de estudar, né? E eu comecei aos 14 anos com estágio, né? E era a forma de eu me sentir produtiva, Carlão. Porque como tinha tantas situações que convidavam a gente para fazer entregas diferentes, eu sentia a vontade de estar junto no jogo, né? Então, eu tive estágios, né? Estágios relacionados a desenho. Eu sempre gostei muito de publicidade, propaganda. Eu tinha alguma facilidade. Agora, eu diria que não, mas na época eu tinha uma facilidade muito grande de desenhar. Então, eu comecei fazendo alguns projetos, acompanhando esses projetos, vivendo num ambiente com profissionais que já estavam extremamente qualificados e aprendendo. E eu diria para você que ali era praticamente eu que deveria ter pago. Porque foi uma escola, foi um aprendizado, os estágios que eu tive ali, Carlão, é muito legal quando a gente vê isso, né? Eu tive líderes já, eu não tive chefe. Mesmo quando estagiária, eu tive pessoas que me direcionavam, que me orientavam e que queriam o meu aprendizado. E um aprendizado na experiência, né? Um aprendizado na realização, na entrega. E não aquele estágio que você faz o que ninguém quer fazer. Então, eu tive esse presente da vida. É um presente maravilhoso isso, né? Diga-se de passagem. Sem dúvida. Aí, vem cá. Quando é que a sua carreira começa a se misturar com serviços bancários? E se isso foi uma decisão ou isso aconteceu? Foi uma opção sua? Como é que foi isso? Eu não posso dizer, Carlão, que foi uma opção, né? Foi uma condição. Eu comecei a fazer a faculdade e eu queria cursar no período da manhã. Então, obviamente, a atividade instituição financeira, ela permite que você tenha uma jornada de seis horas. E eu consegui utilizar o período da manhã, o intervalo de almoço e depois eu ainda fazia a minha atividade no banco. E, assim, a instituição financeira, ela tem um alcance social incrível, né? Ela me deu oportunidades de elaborar melhor o meu dia a dia, de planejamento. Algo que eu acho importantíssimo e que eu trago para mim até hoje. A me relacionar, a humanizar as relações, a fazer com que a minha ouvidoria ficasse cada vez mais aperfeiçoada. Coisa que eu faço até hoje, né? E procuro aperfeiçoar cada vez mais. Então, essa relação de atendimento com o cliente, ela me cativou muito fortemente. Porque eu via que era uma relação de troca mesmo, né? E você supria algumas necessidades que esses clientes apresentavam. E, por vezes, você se auto-exigia a conhecer cada vez mais. E eu tive essa oportunidade. Para mim, foi algo que ficou muito claro que o meu desenvolvimento seria numa agência comercial. O meu objetivo, então, era ao longo da carreira alcançar uma gerência e ter a possibilidade de estar numa agência. E, dentre os processos seletivos que eu passei, três deles eu caí com a mesma profissional de recursos humanos na entrevista. E, nessa última entrevista que era para ter a minha primeira carteira de clientes. Então, eu estava extremamente empolgada, né? Quando eu cheguei à agência, que eu retornei da entrevista, o meu gerente, ele me avisa que o RH já havia entrado em contato. Bom, Carlão... Aí você falou, né? Porque é agora, né? É o presente mesmo. E ele, com muito jeito, ele falou que o RH estava convidando para que eu fosse para o recrutamento e seleção, conhecesse os subprodutos de recursos humanos. E eu não queria, Carlão, estava com todo o caminho ali delineado, querendo fazer. E aí eu volto a te falar como realmente a importância, quando a gente fala de chefe e quando a gente fala de líder. Esse gerente, ele se chama Celso Joaquim Giorgetti, ele marcou para mim a minha vida, né? Ele disse que eu deveria ir e que ele não me substituiria. E que no prazo, como se eu tivesse saído em férias, eu ligasse para dar notícias, né? Se eu havia me adaptado ou não e que ele faria o possível, uma vez que eu não gostasse, de me ter na agência de volta, né? E aí, Carlão, foi amor à primeira vista. Cheguei no Recursos Humanos, em duas semanas eu liguei, agradeci e comecei uma carreira diferente do que eu estava, né? Do atendimento ao público, em Recursos Humanos e aprendendo, então, os subprodutos, né? Como a parte de capacitação, recrutamento e seleção, parte de remuneração. E aí eu comecei a desenvolver e entrar nesse mundo que é um mundo mágico, um mundo maravilhoso, que a gente chama de Recursos Humanos, mas como você bem falou no começo, é uma revolução humana. A gente está falando de pessoas, de gente, como é que a gente tem essas trocas, como é que as coisas acontecem quando você lida verdadeiramente com outra pessoa, né? E aí, Carlão, o técnico é importante. Mas o que vale é o que você coloca da sua empatia, da sua humildade, da sua percepção com relação ao ambiente e a valorização do outro. A gente vê o quanto fica vigoroso a palavra respeito quando você lida com pessoas, né? Aliás, eu quero pegar, já que você me deu a chance de falar da palavra respeito. Bom, a Glauci Mar, ela é um sucesso aqui. Ela tem um LinkedIn com 42 mil seguidores e, enfim, publica lá constantemente artigos que são debatidos. Ou seja, ela tem, como eu falei no começo, toda essa área de Recursos Humanos, toda a área de pessoas aqui do Bradesco está no escopo da diretoria dela. Mas também tem outro, vamos dizer assim, eu diria que hoje é outro pilar do banco, que é o pilar da sustentabilidade, que também nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E esse é um tema que diz muito aqui para o nosso, especialmente aqui no nosso ambiente do agronegócio. E eu queria, você sabe que no LinkedIn me chamou a atenção o seguinte, lá na página principal dela tem um banner e eu vou repetir para vocês algumas palavras que estão lá. São exatamente 10 palavrinhas, eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer. E essa palavra que ela acabou de falar a respeito é uma delas. Mas tem lá, educação, equidade, humano, planeta, inclusão, pluralidade, conexão, pessoas, empatia. Eu acho que isso talvez, essas palavras que você colocou lá, eu acho que dizem muito da sua personalidade, dizem muito da sua, daquilo que é, vamos dizer assim, seu foco, daquilo que você, que eu imagino deva ser o seu dia a dia aqui na instituição. E temas como, por exemplo, vamos falar em diversidade, inclusão da mulher, raças, gênero, isso tudo são questões que muitas vezes se falam e se fala muito, mas falar é uma coisa e incluir de fato é outra. Então, eu queria que você, enfim, navegue um pouco nesses temas aqui para aproveitar aqui esse nosso bate-papo. Bom, é Carlão, toda essa base, ou pelo menos tudo que eu tenho aprendido e hoje, eu tenho o prazer de estar com a área de sustentabilidade, com a ouvidoria, com a parte de NPS, que faz com que a gente possa entender também o cliente, e entender o que está acontecendo no mundo com a sustentabilidade. Sustentabilidade deixou de ser só um pilar encabeçado por algumas empresas. Hoje ele faz parte da necessidade mundial, né? E é interessante que essas palavras, né? Eu já havia até esquecido, mas quando você falou eu lembro, são palavras que falam muito a meu respeito. A primeira delas, sem dúvida alguma, é o respeito. Eu acho que uma sociedade que não tem respeito pelo próximo, independente da origem, da religião, da escolaridade, da orientação sexual, é algo que deve ser questionado. Nós estamos num mundo para aprender com o outro, a pluralidade, ela vem como um fator de integração, de mostrar o que a gente tem de diferente para trazer para a mesa, porque por muitos e muitos anos, e isso não está errado, tá, Carlão? Eu estou falando processo evolutivo, mas era interessante que eu olhei para fulano e ele já sabe o que eu quero. Ou seja, as pessoas pensavam de uma maneira muito semelhante. Hoje, eu diria que a grande exigência que o mercado tem, o que a sociedade traz, é perceber pensamentos distintos, percepções diferentes, para que a gente possa crescer e falar o que eu posso inovar, o que eu posso trazer de diferente. Porque quando a gente fala em inovação, inovação não é criar algo que ninguém nunca viu. Inovação, muitas vezes, é você viabilizar respostas para velhas questões com novas respostas mediante ao que você coletou. Então, se você realmente não tiver a pluralidade, não tiver a diversidade, mas principalmente a inclusão, porque o fato de você falar que você tem uma atividade numa empresa onde a diversidade é respeitada e ela existe. Ok, agora, a inclusão é o ponto fundamental. Eu sempre digo nessa história que a inclusão deve ser assim, não basta a gente convidar para o baile, tem que tirar para dançar. Tem que tirar para dançar em várias músicas, vários ritmos. Então, é isso mesmo. É o quanto você envolve, você proporciona uma carreira para essas pessoas, aprendizado, desenvolvimento, o quanto essa pessoa é valorizada, ela é uma referência naquilo que ela faz. Então, essas situações, elas são muito importantes, não só para mim no aspecto pessoal, mas no mundo corporativo. Aqui no Bradesco, a gente tem o grande prazer de ter um conselho, um board, um presidente, e toda uma linha de executivos que acredita nessa verdade, que acredita nessa transformação. Nós temos um número hoje superior de mulheres na organização e realmente que estão galgando posições importantes, onde a decisão está acontecendo e a gente está conseguindo cada vez mais fortalecer a posição e o crescimento feminino. E isso não quer dizer que a gente está olhando mais para um lado ou para o outro. Aqui no Banco, nós trabalhamos com as diferenças junto à Unipalmares, onde várias pessoas pretas têm a sua condição de crescimento, inclusive aqui na organização. Nós temos refugiados, nós temos pessoas que hoje são profissionais com um grau de autismo leve, nós temos várias pessoas com deficiência, nós temos todo tipo de frente e de desafio, fica muito claro como é importante ter visualizações diferenciadas. Então, não é só algo que eu valorizo. Agora, é claro que para mim eu precisaria estar numa organização que também tem esse valor. porque existia uma época que, obviamente, a gente ia para uma empresa pelo nome, pelo status que ela tinha. Hoje, a gente está indo mais pela empresa pelo propósito que ela tem, o que ela está trazendo de valor, quais são as frentes que ela atua. Você pode ver hoje mesmo no processo seletivo, se bobear, o candidato pergunta mais do que o entrevistador. Boa, essa é verdade. É muito verdade. Quer saber. E o aspecto de sustentabilidade, ele vem com um pilar muito grande que é o SD. Então, você tem o S que é o ambiente, o E que é o ambiente, o S do social e a governança que encapa tudo isso que a gente está falando agora e que tem a ver com pessoas e, portanto, como é que a gente viabiliza processos de uma forma mais ampla e pessoas aqui, a gente está falando de funcionários, a gente está falando de familiares. Eu sempre digo, Carlão, o banco, ele não tem 89 mil funcionários, ele tem 89 mil famílias porque a pessoa acaba levando para casa, acaba compartilhando e esse é um ponto importante. A responsabilidade da organização naquilo que ela leva para o seu quadro, naquilo que ela entrega e essa entrega ela tem que ser respeitosa, ela tem que ser digna e no S do nosso ISD, a gente tem várias frentes, assim como no ambiente, o próprio ambiente que a gente está aqui, ele é um ambiente extremamente sustentável, ele tem praticamente toda a sua constituição com esse olhar para que nós possamos realmente dar passos e alcançar o futuro que a gente começa a trilhar hoje e na organização, mediante aos hábitos que você inclui, esses hábitos são levados para as residências. Você fica num ambiente que toda hora que alguém sai e apaga a luz, ele vai fazer isso na própria casa. É uma inspiração. É uma inspiração, é uma lição de casa sem que seja percebida. E quando a gente fala de ouvidoria, a gente está falando de escutar o nosso cliente, o que ele realmente tem a dizer, o que está sendo um detrator para ele, quais são as insatisfações, que ele tem, para que por meio da universidade corporativa, a gente capacite os nossos gerentes a suprir esse gap. E, obviamente, a NPS também vem com uma força mostrando quais são os produtos que a gente precisa alavancar mais ou não. Então, é uma maneira de a gente ter num escopo de ações conjuntas o quadro de funcionários e o cliente, que realmente são as figuras mais importantes do nosso atendimento, que são as pessoas que nos procuram, aqueles que já estão conosco há tantos anos. Eu imagino que você seja um desses clientes, não é, Carlão? Então, assim, como esse é um valor e você sabe que a gente tem aí uma bela frente de valorização desde a fundação do Banco em 43, com o agro, com a população vulnerável, a população que necessitava na época em Marília, de concessões financeiras e que o banco abriu as portas, por isso é chamado de banco de portas abertas, para essa população ter acesso a crédito, a condições para continuar o seu trabalho ou para iniciar, porque muitos estavam fugindo da guerra, né, Carlão, nessa época. Então, no DNA do banco, a gente tem toda essa trajetória e ela continua, ela é perene, ela vem até hoje com esses grandes valores e pilares da organização. A gente está falando, então, de tecnologia, que é um ponto que a gente não tocou, mas é... Aliás, eu queria tocar num ponto, é o seguinte, num artigo que você escreveu, porque ela voltou agora, faz pouquíssimo tempo, lá de Davos, do Fórum Econômico Mundial, e você escreveu um artigo e você dá luz nesse artigo a três, vamos dizer assim, eu não sei se eu chamaria de conclusões ou pilares daquilo que você percebeu lá no fórum e aí tem as perspectivas ambientais, tem inteligência artificial, que aí a gente está falando de tecnologia e liderança. Como a gente, você viu que o nosso programa parece que é muito tempo, mas a gente já está caminhando para os minutos finais aqui. Então, eu queria aproveitar esse momento que você está, vamos dizer, ainda está fresquinho, você... Ela voltou de Davos esse ano, mas é a oitava participação dela no fórum, então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que esses três aspectos conversam aí com o seu dia a dia. Bom, Carlão, primeiro eu já gostei muito saber que você é um leitor assíduo ali das colunas, né? E o LinkedIn é uma maneira que a gente tem de compartilhar conhecimento, sem dúvida alguma. Eu estava comentando para você de tecnologia, então eu vou só segurar a tecnologia porque eu realmente sinalizei ali esses três pilares porque eles foram muito transversais, sabe, Carlão? Tirando a parte de economia, a parte de finanças, que nós temos um movimento global hoje muito delicado no que diz respeito à inflação, taxa de juros, e esse foi um assunto que, obviamente, também foi um dos pilares, mas eu sinalizei de uma maneira muito objetiva aqueles que foram transversais. Então, assim, o fórum, ele tem praticamente 480, 485 painéis que acontecem, né? É claro que a gente não consegue participar de todos, mas alguns, você percebe que os assuntos são transversais. Então, vamos começar pelo ambiente, né? As ações climáticas. Ali, nós temos claramente a preocupação imediata com isso. Então, não importa, a gente está falando de 130 países que estavam presentes, né? Mais de 2.500 pessoas. Então, portanto, é muito considerável porque você sabe a população que participa. São grandes líderes, né? E que estão lá com a responsabilidade de pensar, de refletir e levar para o seu país para que ações aconteçam de transformação. Então, quando a gente fala no meio ambiente, Carlão, ficou muito claro ali num ranking classificatório de que em 2 anos as prioridades, 5 delas de 10 são voltadas ao clima. Em 10 anos, a preocupação, né? E os riscos de 10 passam a ser 6. Ou seja, nós estamos num momento extremamente crucial para que a nossa floresta não deixe de existir. Então, assim, eu estou olhando para a câmera, Carlão, porque a gente precisa dar a nossa contribuição porque nós temos uma riqueza incrível. E, Carlão, a gente pode crescer muito no agro sem derrubar nenhuma árvore. Com certeza, com certeza. Então, a gente não pode pensar que uma coisa tem a ver com a outra. A gente pode, sim. Então, o tema de sustentabilidade, eu diria para vocês que ele foi transversal. Ele realmente navegou na esfera econômica, política, social, porque é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Ela é muito clara, né? Eu falei também sobre liderança e, nesse sentido de liderança, muito claramente a importância do abandono do comando e controle, de ser realmente uma liderança mais cooperativa, colaborativa. E o outro ponto, Carlão, é voltado à tecnologia. A gente está falando de inteligência artificial e a grande participação no fórum foi no que diz respeito ao chat GPT. o quanto ele traz realmente de transformação e quanto a inteligência artificial faz parte do nosso dia a dia e um ponto importantíssimo, o cuidado que nós temos que ter com as fake news. Fake news realmente tem feito um estrago globalmente. Então, para que a gente possa realmente aprender a lidar com os instrumentos, com as ferramentas que nós temos, para que isso possa ser positivo. Então, eu diria para você, o fórum traz liderança, traz saúde, traz mindfulness, traz economia, traz finanças, traz sustentabilidade, traz a parte do clima, porque o fórum, ele na verdade é uma reunião que estimula o pensamento, estimula a reflexão e há provocações para que nós possamos fazer a nossa parte em pró da sociedade, em pró da entrega que a gente tem no ambiente de trabalho que nós temos e para quem a gente está servindo, para quem a gente está atendendo. Eu acho que servir é um verbo bem adequado, sabe, Carlão? A arte de você poder servir ao outro e é algo que, sim, isso é institucional, isso é corporativo. Então, esses tópicos, eles tiveram aí uma participação muito grande, uma frequência e trouxeram ali, cada um traz a sua bagagem, como vai fazer, as soluções que foram encontradas e o que a gente pode adaptar para ter dias melhores, tanto para a nossa vida como daqueles que nos cercam e para a sociedade como um todo. Maravilha! Já que você falou em provocações, eu vou te fazer uma última provocação que é a seguinte, eu quero que você volte aqui no Domingão do Carlão porque, infelizmente, o nosso tempo já está completamente esgotado, viu? Então, a minha provocação é a seguinte, venha sempre! Vai ser um prazer, Carlão, muito bom conversar com você e, principalmente, poder aprender e trocar experiências. Muito obrigada, viu? Obrigada! Maravilha, gente! Eu falei aqui com a Glauci Mar Petkovi, diretora executiva do Bradesco, esse foi um Domingão para lá de especial, Domingão, mais prateleira de cima impossível. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, agradecendo de novo ao Bradesco, agradecendo de novo a Employer, agradecendo o Clube Agro, um Domingão maravilhoso para todos vocês, espero que vocês tenham um domingo super abençoado e a gente se vê domingo que vem aqui mesmo no Domingão do Carlão. Tchau, 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 tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí